Virginia Mendes, como primeira dama do Estado de Mato Grosso, tem se destacado na luta pelos direitos e pela segurança das mulheres. Ela tem promovido diversas iniciativas voltadas para a proteção feminina, incluindo campanhas de conscientização e programas de apoio a vítimas de violência. A primeira dama do Estado de Mato Grosso esteve em sorriso para a cerimônia de assinatura do termo de adesão do município ao programa Ser Família Mulher. Eu disse que a importância é da união. O projeto é um sonho, é a menina dos meus olhos, é que a violência realmente acabe contra as mulheres. Para isso nós precisamos do apoio da Polícia Militar, da Polícia Civil, das prefeituras, de todos que estão aqui hoje, todos que estão participando desse evento, todos eles que participem, que denunciem, que as mulheres realmente tenham força. E a importância da parceria do prefeito com o governo do Estado é muito importante, essa parceria, para que chegue realmente a população. Então eu estou muito feliz de estar aqui com o prefeito, com a primeira dama, com a secretária que tem feito um excelente trabalho, com o secretário Rovere também, que eu não pude estar, mas está com o representante aqui. E todos, como eu disse aqui, cada um fazendo a sua parte, para que realmente chegue a população. O evento foi realizado por volta das 15 horas, com a presença de autoridades locais, incluindo a presença do atual prefeito. Uma secretaria extremamente muito importante para o desenvolvimento de um município tão próspero como o nosso, que tem como destaque a sua economia, mas o social precisa ser também olhado e cuidado. Uma secretaria que cuidou muito bem das pessoas, a primeira dama Juscel e sua equipe estão de parabéns. Hoje, a vinda da primeira dama do Estado de Mato Grosso, fortalecendo as ações do Ser Família, da Rede de Proteção à Mulher, mostra que o Sorriso é reconhecido pelas suas políticas e que tenho certeza absoluta que o próximo gestor, tanto a Lei, o Acácio, juntamente com as suas esposas, vão dar continuidade e vão fortalecer ainda mais as ações. Durante o evento, Virginia Mendes também enfatizou a necessidade de unir esforços para combater a violência e promover a autonomia feminina. A expedição é parte de uma série de iniciativas voltadas para empoderar as mulheres e oferecer recursos para que elas possam superar desafios e melhorar sua qualidade de vida.